Ei amiguinho, quer aprender a jogar damas? Então vem comigo! Olá amiguinho, eu sou o Capitão da Capitão Brinquedos e hoje eu vim aqui para ensinar para vocês outro jogo, o Super Kit de Jogos Clássicos da Lugo. O escolhido de hoje é damas, um jogo clássico, você joga no mesmo tabuleiro de xadrez, muito divertido, muito rápido e dinâmico. Você quer ver uma super partida de damas comigo? Então vamos lá! Então Marinha, mais um jogo clássico, um incrível kit de versões de jogos clássicos 6 em 1 da Lugo, hein? O de hoje, não vai ser trilha, não vai ser adreio escolar, nem roleta, resta um nem nenhuma guia. Hoje a gente vai jogar dama! Vamos lá! Eu estou aqui com o tabuleiro já arrumado e eu trouxe a lua branca, dá uma lua branca e a lua preta para poder demonstrar para vocês como se joga a dama. A lua branca vai ser as pecinhas pretas e a lua preta vai ser as pecinhas brancas. No dama é muito simples de jogar, gente. Vamos começar o jogo, então. E aqui a gente tira para o ímpar para ver o que começa. Lua branca é par, lua preta é ímpar. Pode ir! Dois e três, deu cinco, então a lua preta começa. Agora a lua branca. Agora vai acontecer um movimento. Você pode ver que nenhuma ela consegue se mexer sem ficar uma na frente da outra. E vocês vão ver o que vai acontecer. Vai lá, lua preta. Vamos lá! Agora a lua preta vai poder comer essa pecinha. Para ela comer, ela vai pular por cima da pecinha e ficar uma casa depois. Se ela está aqui, ela vai parar aqui e pega a pecinha. Vai lá, eu vou brincar. Muito bem! E quando uma pecinha chega do outro lado do tabuleiro, eu vou se tornar uma dama. Eu vou virar ela aqui para representar que ela é uma dama. E ela pode andar quantas casinhas ela quiser. A lua branca começou muito bem. Já tem uma dama e três pecinhas do lua preta. Vamos ver se a lua preta recupera agora. Lua preta, se eu fosse você, eu correto feito prejuízo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! uva branca deixou passar essa oportunidade não é não, uva branca não adianta desistir agora você deixou passar essa oportunidade deixou de qualquer jeito não mudou nada não mudou nada uva branca pegou quase todas as pecinhas só tem mais uma para a uva preta conseguir andar não queria falar nada mas acho que esse jogo já está ganho mesmo assim vai lá uva preta falecida uva preta perdeu gente certinho galerinha o primeiro round já foi agora vamos para o segundo agora uva branca são as peças brancas e uva preta as pecinhas pretas vamos lá quem perdeu a última começa comecei o jogo até agora meio parado mas acho que agora começa a ação vai lá uva preta e uma dá para pegar mais uma aí duas duas uva uva branca já começou perdendo duas uva branca uva branca pegando a pecinha e virando uma dama a luva preta veio com a sangue no olho agora viu porque deu a noite mas ta como e batido o que que você fez agora não é branca eu posso comer para trás ah mas tem que parar a outra para o outro lado tem que ter tabeleiro de você comer lá para trás pera ai pera 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 forte um pouquinho a luva preta fora essa linheta que você fez de novo fazendo favor perdão cara isso agora sim a luva preta ta com sangue no olho eu to falando a luva preta não sabe nem o que fazer mas já ta com 6 peixinhas na mão da luva preta nenhuma na mão da luva branca cada vez que passa piora a situação da luva branca me parece que a luva preta ficou assentida viu to percebendo assim ai opa isso ai luva branca não deixa não senão você vai perder de lavada mudou bom de qualquer jeito você vai perder uma pecinha dá para você usar um pouquinho a cabeça muito bem luva preta vai lá luva branca vai lá luva branca pelo menos uma né luva branca para não falar que não jogou luva preta concentradíssimo luva branca se tremendo vamos lá galerinha vamos lá vamos lá vamos lá hum triste e lamentável você pode fazer uma coisa para acabar pelo menos com a dama dela você sabe o que fazer daqui a pouco a luva preta vai jogar sozinha oh sua chance 1 2 e tem uma dama ufa e eu sinceramente aceito não ia nem jogar luva branca desacreditei oh dá para você fazer outro espetáculo agora em ufa 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 preta sempre avançando está perigoso não 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 é assim que funciona não é desse jeito está acontecendo isso aqui eu só aprendi a jogar ainda gente dá um desconto o o o o o e e e e e e e e Muito bem O jogo estava quase ganho Para a luva preta Mas a luva branca está fazendo umas jogadas muito boas O jogo está quase empatado Vamos ver quem ganha E a luva branca em outra jogada espetacular Você esqueceu de pegar a luva branca Você comeu os dois Ali no meio Na fila de três Outra dama montada Outra dama montada Vamos ver que final vai ter esse jogo O jogo está empatado Vamos ver que final que vai ter Se vai ser uma virada histórica Ou se a luva branca vai perder Lembrando que a luva branca está na vantagem com duas damas Se perder vai ficar meio feio para você Vai lá a luva branca Vai lá a luva branca Ai a luva branca Agora se deixou também Vai tomar uma dama A luva branca está na vantagem com duas damas Será que esse jogo vira? A luva branca está na vantagem com duas damas E aí E aí A luva branca está na vantagem com duas damas E aí E aí E aí É luva branca Se eu fosse você Eu começava a correr Porque a luva preta Agora parece que não vai te dar paz Acirradíssimo jogo Eu não consigo nem parar para respirar Quem se acha que ganhou é a seguinte Luva branca Ou a luva preta Eu vou abrir A luva preta faz uma jogada entregando uma peça Que ela planeja Duas damas contra duas damas Mais uma vez O jogo está igualado E aí A luva preta faz uma jogada E aí O jogo está igual a peça E aí A luva preta faz uma jogada E aí E aí muito bem quando fica só dama no jogo o jogo fica complicado de ganhar aí é difícil de quem desiste primeiro muito top o jogo super divertido com muita estratégia até a próxima tchau tchau o que você achou do jogo? conta pra gente aqui nos comentários mas se você gostou já sabe né pra ajudar a gente deixa o seu joinha se inscreve no canal compartilhe o vídeo e não esquece de ativar o sininho pra ter sempre novidade muito obrigado por assistir esse vídeo gente até a próxima e um beijo do Capitão Mua